Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, sejam bem-vindos ao nosso novo vídeo do canal Grazi Cosméticos Isso mesmo, se inscreva para receber em primeira mão todas as novidades Avon, Natura, Mary Kay, Corês, Victoria's Secret para você Hoje mais um vídeo comparando produtos, isso mesmo, hoje nós vamos estar comparando a linha Genix da Renew Avon e comparando com a linha Time Wise Mary Kay, isso mesmo Vamos começar pelos pontos que eles têm em comum, que a gente encontrou nas embalagens, na formulação Todas as linhas são completas, o Time Wise tem a linha de dia, para você passar de dia Tem o noite, tem o gel de limpeza e tem também o do olho A linha Genix também tem a linha dia, a linha noite, o gel de limpeza Que na verdade, o gel de limpeza é para todas as linhas Renew E tem o do olho também O fator de proteção varia O Genix, ele é 25 para o creme do dia E o Mary Kay, ele é 30 Então já começa aí a diferença O Genix, ele tem os ingredientes principais de todos, é a água e a vitamina A A vitamina A, ela ajuda a aumentar a produção de retinoides, que diminuem as rugas E os retinoides são principalmente no noturno, mas a vitamina A tem no diurno e no noturno Tem vitamina E também, que é antioxidante E tem ação anti-UVB, UVA, proteção solar E também protege contra a poluição Então são ambos um tratamento bem completo A vitamina C é um antioxidante, também eles têm Que ajuda na redução das rugas e aumenta a síntese de colágeno e produção de elastina E a forma de usar é igual para as duas linhas, tá? Tem o... Desculpa gente, eu estou procurando o Genix aqui para vocês É muito fácil, entra no nosso site Tem a lupazinha, você vai digitar Genix Ok? E vocês vão estar vendo todos os itens de Genix que tem disponível Então é uma linha bem completa, bem legal A gente vai colocar o Noite Ah, outra diferença também, desculpa A gente vai tentar alinhar essas diferenças O... O Mary Kay, ele tem duas versões Uma para pele mista e oleosa E uma versão para pele normal a seca O Genix é para todos os tipos de pele Ele se identifica... O Genix, ele tem uma formulação exclusiva da Itália E ela se adapta a todo tipo de pele Eu tenho a pele oleosa E ele se adaptou muito, muito bem Ao mesmo... E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto